Bom dia, YouTube! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, primeiramente, Deus. Bom dia, família. Bom dia, meus seguidores, meus inscritos. Vamos tomar café. Hoje o dia amanheceu nublado aqui em João Pessoa. O tempo tá freio. Tá bem gostoso esse tempo. E aí, na cidade de vocês, como é que tá o tempo? Como amanheceu? Aqui tá bem frio. E agora eu vou tomar café com requeijão vigor, que é o melhor. Aquele cafezinho sombrais que não pode faltar na nossa mesa. Aquele queijinho de manteiga top daqui do Nordeste de João Pessoa. Aquele ovinho frito também, que não pode faltar. E três fatias de pão de forma. Aí a gente pega aqui o requeijão vigor. É o melhor. Olha como a cremosidade dele é top. Aí a gente pega aqui, ó. Ele é bem consistente. Ele é bem consistente. Passa no pãozinho. Ó, que delícia. Olha. Desejo que a semana que inicia pra todos, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que enchem vocês de saúde, de paz, de prosperidade, certo? E paz espiritual primeiramente, né? Em primeiro lugar é a paz espiritual, né? Que Deus encha vocês de fartura na mesa, certo? E que continuem nos assistindo, deixando seu like, comentando. Eu quero ver aquele bom dia maravilhoso nesse vídeo que vai ser postado daqui a pouco, certo? Vamos todos mandando bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia vida. Quem ainda tá dormindo, quando acordar, agradecer a Deus por estar vivo mais um dia que se inicia, né? Que nem todo mundo tem esse privilégio de acordar, abrir os olhos e contemplar esse dia maravilhoso. E agradecer a Deus, primeiramente, por estar mais um dia acordando. E segundo, agradecer pela comida, né? Que você vai tomar seu cafezinho, mais tarde vai fazer seu almoço, vai pôr as crianças pra escola, depois vai fazer a janta, né? E fim de noite, descanso, né? Aquele descanso merecido, né? Vamos aí, galerinha, me ajudando a subir, certo? Assistindo, visualizando os nossos vídeos, comentando. Vamos ajudar. Ajudar o próximo, né? Vamos ajudar o próximo, certo? E aqui eu tô tomando esse belo café da manhã e agradecendo a Deus pela cada mordidinha. Que a gente tem que ser grata a Deus, né? Chega, mamãezinha, comer o pãozinho, tomar café. Tu quer, nana? Mamãe vai fazer a sua naninha, viu? Deixa mamãe terminar aqui o vídeo. Mas tá muito bom esse ovinho. Ficaria melhor se tivesse uma salsichinha. Hum, adoro salsicha. Esse queijo de manteiga, raspa de tacho. Nossa senhora, é muito bom. Muito bom mesmo, certo? Eu vou finalizar o vídeo, que eu vou fazer o café da manhã da minha bebê. Um bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Deus proteja, Deus guarde, Deus ilumine. Cada um de vocês e a família de cada uma pessoa que tá inscrito nesse canal. E quem não está, que Deus abençoe cada um de vocês também, certo? Beijos da família Medeiros. Tchau, tchau!